Húsi Udambot, na beha moço inundação, no mos rai halai, húdi taka vítima Agustinho Nenu, nhe isin lolong, no heladete kakoro, mas beha foindio horas balong, família consegue bucatuir vítima, húdi dadasai húsi taho larang, no rai, ne betaka tomak vítima, nhe isin, húdi halo vítima, nhe condição grave. Horas ne vítima, halo hela tratamento, ia sala cirurgia women, hospital nacional guido valadares, durante lorong lima ona. Família vítima, zemende sateteng, havain família sirehetam vítima, ia tukusta nuluresning idam meu dia, família transporta kedas vítima baya hospital, húdihetam tratamento. Húsi SDal a Eso foi um problema, enquanto é só fazer ela para você... Então nós vamos aclamar a nossa igreja andar. Ninguém já foi a igreja, foi a igreja... Para ficar mais rápido, nós vamos ter um bom prazer. Então para simbrando a vida, o meu pastor é um monte... De novo, vamos nos acompanhar a nossa igreja. Eles nos acompanharam de vida aqui pra você. Nós fazemos um trabalho com os 15 de setembro e 15 de setembro. A gente vai na hora de chegar o 5 de setembro. Vamos lá no tempo, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e não nos saíram, e não nos saíram, e não nos saíram. É como existência vítima, onde a imunidade é forte, e pronto para ir ao hospital. O senhor é que os doutores não nos atendem. O doutor, você explica para o paciente, que o cura é um tempo, mas o tempo não é que o dia. Sim, e no início, o doutor, você já está, o médico de se preparou o médico, e ele já está. Ele já está. Ele já está. Ele já está. Ele já está aos cuidados, e ele já está. Agradeço. Ele já está. Ele já está. Ele já está. A vítima Agustina Neno, o idade todo o número de resíduos com a região administrativa especial com o posto administrativo e o silo. Dados provisórios com a Secretaria Protestante Civil em uma nele a convida e a inundação em todo o ano em fevereiro de abril com o número de resíduos com o território Timor-Laran. Feliz Itas Borges, Zayme dos Santos, Zyemen.